A gente já começa com o intercâmbio na ginástica rítmica paraibana. As atletas do clube Cabo Branco receberam a visita da atleta da seleção brasileira, Franciele Machado. Ela está em João Pessoa para ministrar uma clínica de treinamento e montar coreografias de competição. Vamos conferir. Flexibilidade elas têm de sobra. Dá pra perceber, né? Encostam a cabeça lá na lombar com uma facilidade. Elas fazem de forma tão natural que parece fácil. Mas não é não, viu? Nem tente fazer em casa. Para chegar nesse nível precisa de muito treinamento. Toda essa dedicação é na aula especial com a atleta olímpica Franciele Machado. O registro da participação na Rio 2016 está no braço. Lembranças que Fran vai guardar como recordação. Ela ficou em nono lugar no conjunto de ginástica rítmica. Por pouco o Brasil não foi a final. Mas não é só isso não. Franciele já foi para quatro mundiais e foi bronze na Copa do Mundo realizada em Minsk, na Bielorrússia. Um momento inexplicável. Foi tudo que um atleta sonha, né? Participar de uma Olimpíada. É uma emoção muito grande. Poder representar o país, a família, o Estado. Estar representando uma nação e aquele público lá torcendo pra gente. Então é inexplicável mesmo. Franciele ficará em João Pessoa por quatro dias. Nesse período, a atleta leva toda a experiência para a equipe do Clube Cabo Branco. Quatro dias intensos de muito treinamento. Eu vou mostrar tudo o que eu aprendi nesses 16 anos. Ainda mais nesses intensificados cinco anos na seleção. E elas têm muito o que aprender, né? Têm muito o que evoluir. Eu cheguei aqui com uma equipe muito boa, com boas técnicas, né? É só, sabe, aquele diamante que tem que lapidar. E fiquei muito feliz de chegar aqui e ter as meninas assim, esforçadas, que querem. Então, isso motiva muito a gente. A técnica da equipe, Thaisa Dutra, que já foi atleta também da modalidade. Campeã regional em 2015 e nacional em 2013. Sabe da importância e do aprendizado para as atletas do clube com a presença de Franciele. Esses dias com elas, as meninas vão treinar preparação física, vão fazer as novas coreografias, pegar os novos movimentos que estão sendo passados na ginástica mundial, já que ela tem um conhecimento muito amplo, né? Treinou muitos anos na seleção, treinou muitos anos fora do país também. Então, está sendo muito importante. Agora, quem está curtindo também são essas meninas. Letícia, de 14 anos, e Ana Sara, também de 14. Elas estão tendo a oportunidade de estar frente a frente com Franciele. Eu aprendi várias coisas bem difíceis que a gente estava treinando, mas com a vinda dela a gente aperfeiçoou. A gente fez agora nossas coreografias para as competições. A gente aprendeu saltos, manejos novos dos aparelhos. E tudo isso ajuda muito no nosso desempenho durante o ano. Mais trias para a série, coisas para treinar no dia a dia. A bola foi um dos aparelhos que Franciele treinou com as meninas. E se você gostou do que viu e quer se dedicar à modalidade, olha só o recado da atleta olímpica. Eu sempre tenho para mim que basta querer. Se a pessoa quiser, ela vai treinar, ela vai emagrecer porque a gente tem que ter o biotipo, né? Ela vai se esforçar todo dia, diariamente, porque é cansativo, né, esses treinos, mas quando quer, é tudo que precisa. É, já deu para perceber que não é fácil. Por isso, a dedicação é fundamental. As atletas de ginástica rítmica, além do treino normal, têm ainda que praticar outra modalidade, o balé clássico. Porque a ginástica veio do balé, né? É um balé com aparelhos, é o que a gente costuma dizer. Depois desses quatro dias, com certeza, o nível dessas atletas será outro. A ginástica, ela se renova a cada dia. Todo dia é um movimento novo, todo dia é uma coreografia nova. Então, é uma modalidade muito ampla. E a gente trazer essas pessoas de fora, tanto atletas como treinadores, sempre é um enriquecimento muito grande para o trabalho das meninas. Está aí. Tchau, tchau.